A gente segue por aqui com Cidade Alerta falando agora de uma campanha do Tribunal de Justiça que garante as medidas protetivas de urgência que elas sejam de fato analisadas em 24 horas. Quem volta comigo agora é o Douglas Fernandes para trazer mais informação sobre essa campanha mais que válida, né Douglas? Exatamente, a campanha protege, viu Fred? E um dado muito interessante é que o estado de Goiás é o quinto estado no país a emitir mais medidas protetivas para poder garantir as seguranças das mulheres em todo o Brasil. Só nos últimos três anos foram 50 mil medidas expedidas pelo Poder Judiciário aqui do estado de Goiás. Só que o Poder Judiciário não está satisfeito com isso não. Eles pretendem dar mais agilidade para garantir realmente a segurança de mulheres que são violentadas, mulheres que são agredidas e ameaçadas de morte aqui no estado de Goiás e pretendem em 24 horas emitir essas medidas. O doutor está aqui, o juiz Reinaldo Dutra para conversar com a gente, um dos coordenadores desta campanha para contar para a gente como que ela vai funcionar. Doutor, explica para a gente como que a mulher que pedir a medida protetiva e que forma ela pode fazer esse pedido para a Justiça durante essa campanha. Boa noite. Boa noite Douglas, boa noite a todos. A forma de fazer o requerimento na medida não muda. A mulher se dirige até a delegacia de polícia e encaminha o pedido ao Poder Judiciário. O que vai mudar é a velocidade que ela vai ser atendida. Atualmente, ela hoje consegue essa medida em média em 2,5 dias e a gente quer que ela receba isso em até 12 horas, 13 horas e menos de 24 horas. Nossos magistrados e servidores estão sendo orientados a isso. Aí podem me perguntar, mas isso realmente assegura a proteção da mulher? É uma proteção a mais, porque agora com essa medida concedida ela pode buscar o apoio da polícia e em ocorrendo descumprimento pode ocorrer inclusive a prisão em flagrante do agressor. Tem outras medidas que podem ser tomadas durante essa campanha? O Poder Judiciário todo está envolvido, mas como chegar a essa informação, como fazer, dar agilidade diante de tanto trabalho que o Poder Judiciário tem no Estado de Goiás? Então, hoje o processo judicial do Poder Judiciário é eletrônico. Quando a Polícia Civil protocola um pedido de medida protetiva, ele chega imediatamente na mesa do juiz. Então isso é feito de forma simultânea. A petição vai imediatamente. Quando o juiz decide imediatamente, já ocorre a intimação da vítima, ela já recebe essa comunicação e a autoridade policial também já fica sabendo que essa mulher está sob proteção. Então é tudo muito rápido hoje, porque o processo é eletrônico, o processo tramita totalmente na internet. Agora eu queria que o senhor falasse a respeito deste problema que o Estado vem enfrentando, de infelizmente, não era de vocês emitir tantas medidas protetivas em três anos. 50 mil é um número muito alto. Outras medidas têm que ser colocadas em prática também para coibir a violência contra a mulher? Então, isso vai de nós, homens, mudarmos o nosso comportamento com relação às mulheres e realmente deixarmos de agredi-las. A gente precisa mudar essa cultura. E a campanha Protege quer passar essa mensagem também aos homens. Respeitem suas mulheres. Quem ama, não agride. Quem ama, protege. E essa campanha tem tempo determinado ou não? A gente espera que essa campanha produza bons frutos até o final do ano. E após o término do ano, a gente faz uma reavaliação e podemos, inclusive, aprimorá-la. Doutor Doutor, a gente está mostrando ali alguns casos, inclusive, que a gente registrou durante essa semana. Eu também estive conversando com uma mulher que foi vítima de violência doméstica. O judiciário também trabalha para agilizar esses processos que chegam até vocês, para que essas pessoas sejam punidas com mais rapidez? Com certeza. Atualmente, nós temos nove juizados de combate à violência doméstica contra a mulher. Todos esses juizados têm juízes. E a prioridade do Tribunal de Justiça e também do Poder Judiciário como um todo é que esses processos sejam julgados com muita velocidade. E essa tem sido a tônica da gestão do presidente Carlos França. Olha, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, né? E fica a dica, viu, Fred, que todas as mulheres, em qualquer momento que ela se sentir ameaçada, se sentir ofendida, que ela procure, então, a polícia, que peça a medida protetiva, porque o judiciário vai fazer de tudo para que ela tenha essa medida em, no máximo, 12, 24 horas. Exatamente, Douglas. Agradeço ao doutor. Hoje, de manhã, eu entrevistei, ele disse a mesma coisa que é importante. Inclusive, faz questão de repetir que é, nós precisamos mudar o nosso comportamento e também a nossa cultura e respeitar mais as mulheres de forma geral. Doutor, muito obrigado. Douglas.